Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com uma novidade aqui no canal, uma seguidora que faz parte do grupo do zap do canal, passou uma receitinha para a gente, para estar ajudando os que estão fazendo, principalmente os que estão fazendo para vender. O nome da nossa fofa, querida, que passou a receitinha para a gente é Auzinete, gente, TZCA, que é um nome super difícil, sobrenome, né gente? Então, amiga, espero que a Vaninha tenha falado seu sobrenome certinho aqui. A Vaninha manipulou a receitinha que ela passou para a gente, ficou perfeito, perfeito, um sonho. Só que a gente achava que, eu gente, achava que daria certo só com a Ipeida brilhante, conversando mais do momento que eu gravei a receita, já recebi ela. Vaninha, vocês sabem que já vai em cima, já que está passando logo para vocês, principalmente para os que estão fazendo para vender. E não tinha conseguido ainda entrar em contato, que eu sempre ligo para a maioria dos meus seguidores do Zap, para a gente entrar e achar outras formas para você estar colocando na receita. Eu já tinha gravado a receita e depois consegui entrar em contato com ela. Ela falou, não, Vaninha, pode entrar, além da Ipeida e da Brilhante, que são as duas principais aqui, que vai deixar ela 100%, pode entrar as outras mais baratas também. Todas as marcas que seja de água sanitária e água sanitária com cloro ativo, pode estar entrando. Só que, aqui são 2 litros, Vaninha, eu comprei aquela bem baratinha, eu tenho 3 litros dela. Põe 3 litros e a mesma quantidade de soda. Qualquer outra marca de soda, que não seja a Sol, 10 colheres de sopa. Agora, que seja a Sol, 8 colheres de sopa. Vocês coloquem para 3 litros e a Sol, 8 colheres de sopa de soda cáustica. Vaninha, eu não tenho a soda cáustica aqui na minha cidade, em Escamas. Eu tenho a líquida e ela é 50%. O que eu vou fazer? Eu estou com a água sanitária 3 litros, mais em conta que eu comprei aqui e tem a soda líquida. O que você vai colocar? Todo o mesmo processo que eu fiz aqui. Vai colocar 400 ml da soda, 50%. Vaninha, eu tenho a soda líquida, 70%. E agora, vamos, só uma suposição. Vaninha, eu tenho a soda 70% e tenho 2 litros aqui da IP. O que eu vou colocar na receitinha aí? Você vai colocar 250 ml da soda, 70% aqui, em 2 litros. Vaninha, mas eu tenho 3 litros da soda agro sanitária normal, a mais em conta. Eu vou colocar, vai colocar 3 litros e 250 ml. Vai dar tudo o mesmo efeito. Então, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo a quantidade para a soda líquida, 50% para 70%. As camas, todas as outras, que não seja a sol, são 10 colheres de sopa. E as outras, e a soda sol, são 8 colheres de sopa, porque ela é mais potente. Então, para não ter dúvidas no vídeo, eu falei, vou voltar, vou colocar lá no comecinho do vídeo, falando que pode ser qualquer água sanitária, para vocês fazerem e aumentar a renda de vocês aí, tá bom? Espero que não tenham ficado dúvidas nesse vídeo. Falei, vou voltar lá, amiga, Osinete, vou voltar e vou colocar lá para eles, porque eles vão entrar nos comentários. Vani, eu não acho essas sodas. Gente, a Vani está com a soda na cabeça. A soda sol, eu sei que não acha muito fácil. Mas as outras todas, são 10 colheres de sopa. A sol, 8 colheres. Estou falando aqui, gente, água sanitária. Não tem dessa, qualquer outra marca vai entrar e vocês vão fazer. Tá limpando, Vani? Até pensamento ruim. Olha que o truque rendeu. Olha os galões. Tá aqui, gente. Perfeito, perfeito. Tá bom? Espero que não tenham ficado dúvidas aqui nesse vídeo. Vamos começar a receitinha agora, que o trem aqui é a rocha mesmo, tá bom? Oi, gente. A nossa receitinha do dia hoje. Estou vindo com uma novidade aqui no canal. Uma seguidora do nosso grupo, gente. O nome dela é Osinete. Ó, gente, um sobrenome super difícil. Osinete Tezesiak. Ela entrou em contato comigo. Ela já faz parte do grupo. falou, Vânia, eu quero te passar uma receitinha de uma água sanitária, que eu já faço ela tem muito tempo, super potente. E vai estar dando acesso aí pra todos os seus seguidores, né? Porque a maioria faz as receitinhas pra vender. Eu acho que dessa forma, gente, vai ajudar muita, muita gente aí essa receita. E gastando apenas três ingredientes. Só que ela falou, Vânia, só dá certo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai colocar dois litros, gente, de água sanitária com cloro ativo da IP, que no comecinho da receita. Mas, pra ficar potente, tem que ser com cloro ativo. Ela falou, Vânia, dá certo com da IP com da brilhante com cloro ativo. Essas duas. Se fizerem com essas outras que não tenham cloro ativo, vai ficar boa, mas vai ficar menos potente. Com esses aqui, vai ficar com essas duas marcas, né? Vou estar usando essa, mas quando dá brilhante com cloro ativo, vai ficar super potente também. É perfeito, gente. Ela diz que volta o mesmo ninho que era aqui, que tá aqui na garrafinha. Então, a gente vai usar aqui dois litros. Vou começar a colocar aqui agora com vocês. São só três ingredientes, né? Dois litros aqui do cloro, da água sanitária com cloro ativo da IP. Fica super em conta, viu? Só tem uma luvinha em uma mão, gente, porque vocês sabem, qualquer barulho que chegar aqui pra mim, eu tenho que parar o vídeo. E com a luvinha não dá. Não pode ser passado barulho pro vídeo. E aqui onde eu moro é muito barulhento, é muito carro de som de propaganda. Então, gente, aqui já tá dois litros, né? De cloro ativo da IP. Água sanitária com cloro ativo. A vaninha vai tá mexendo. Olha aqui, gente. Minha pazinha de mexer sabão. Vocês sabem que toda vez que a gente termina, dizem que eu gravei o sabão em pó. Então, vou ter que deixar ela de molho pra poder tirar. Porque se eu deixar, for mexer com ela, vai passar essa cor aqui pra minha água sanitária com cloro ativo. Eu vou mexer com o cabinho de roda a primeira vez. Tirei e já lavei ele todinho aqui, pra não passar a pó nadinha aqui na nossa receitinha. Mas tô com uma concha também de madeira aqui grande, pra poder tá mexendo. O que é que vai entrar? Então, são dois litros e ela passou aqui. Vocês sabem que aqui em Goiânia, gente, qualquer vendinha que você vai, acha soda cáustica sol. Só que, pra mim, gente, é a melhor soda que tem. Das outras sodas, vão entrar 10 colheres de sopa aqui na receita. Qualquer outra marca que vocês tiverem. Vânia, mas a minha soda é líquida. Vocês vão colocar aí também. Eu vou medir, gente, em líquido aí. Vou ver quantos ml que dá pra colocar aqui pra vocês no final da descrição do vídeo aí. Vânia, líquido, quanto que eu coloco na receita? Vou ver quantos ml certinho agora. Aqui em gombo, tá aqui em gramas. Gramas, colheres, né, gente? Melhor medir na colher pra ficar mais fácil pra vocês. Aqui, como a Sol é mais potente, então são 8 colheres de sopa de soda cáustica sol. Mas, Vânia, qualquer outra marca em escamas, vocês podem estar colocando 10 colheres de sopa. Eu vou deixar na descrição tudo explicadinho. Qualquer outra marca, 10 colheres de sopa bem cheia. E aqui, como é a Sol, eu vou colocar 8 colheres de sopa. E vai ser dissolvida aqui, gente, nos 2 litros aqui de água sanitária com cloro ativo da IPEI. Tô aqui com os meus IPEIs tudo certinho. Minha luvinha, meu óculos, tudo certo. Mas, a gente vai terminar a receita. Já pode engarrafar e tampar. Não tem perigo de estourar a garrafa. Nada, nada. Vai voltar aqui o que era. Super potente. Ela já usa, já tem tempo e passa a receitinha pra tá dando ideia. Pra economia doméstica, né? De repente, você tem um comércio aí, restaurante, qualquer outra coisa que gasta é muito. Pode lavar chão, usar pra tudo aí. Eu vou colocar aqui a Sol. Tô tirando todas as dúvidas aqui no começo. 8 colheres de sopa. E a Vânia não vai parar o vídeo aqui. Eu vou com vocês. Vou ficar de longe aqui. Olha aqui. O pauzinho. Vamos mexer até dissolver completamente. Assim que dissolver, a gente vai colocar o terceiro ingrediente. Uma vez. Não vou parar. Qualquer outra soda, gente, que vocês forem pôr pra dissolver, que não seja a Sol, tem que mexer. Mesmo sendo a Sol, eu vou mexer aqui com vocês até dissolver completamente. Até não ficar gruminho nenhum. Tô mais de longe. A vozinha da Vânia vai sair aí meia conha. Porque eu tô tampando o nariz, vocês tampem. Tá bom? Pode colocar uma máscara. Olha isso. Igual nas máscaras. Enquanto a gente sentir, gente, que tem a pedrinha no fundo da bacia, tem que mexer. Até ficar totalmente dissolvido aqui. Ó, ainda tem. Tô sentindo o barulhinho aí. Com a pazinha aí, melhor pra mexer, gente. Só que a pá vai passar cor aqui. Eu não quero. Vai deixar a minha água sanitária azul. O barulhinho tá mexendo aqui ainda no fundo. Aonde tiver algum gruminho, a gente tem que mexer. Até não tiver gruminho nenhum mais. Vamos mais. Mas já tá ficando transparente. Olha isso aí. Mexer mais. Mas ainda tem. Ali no fundo aí, as casquinhas, ó. As escaminhas, né, gente? Tá só, ó. As casquinhas. Aonde a Vaninha buscou, gente? Aonde tiver. Algumas agora. Olha isso. Mas já tá. Fica transparente novamente. Olha isso aí. Vamos pra vocês verem. Agora sim. Não tem mais nada. Totalmente encorpada aqui a soda. Com a água sanitária e com cloro ativo. Da marca IP. Podendo ser a brilhante. Agora eu vou começar a colocar aqui, gente. O terceiro ingrediente tá aqui. Vai ser colocado agora. Olha isso. Terceiro ingrediente. Água. Vou pegar aqui direito. Porque a Vaninha encheu muito, né? Olha isso. Olha isso. Colocando e mexendo. Primeiro litro. Segundo litro de água fria. Totalmente fria. Mexendo. Terceiro litro. Terceiro litro. Vou adicionar. Vou adicionar. Deixem tudo preparado, viu, gente? Terceiro. Quarto litro. Olha aí. Vai ficando transparente. Mesmo formatinho que é. Quarto. Se a pessoa se perdeu aqui o total de líquidos. Se eu tô sozinha gravando só. Poderia ter uma pessoa pra despejar pra mim. São total 20 litros de água fria. Mas um tem que tá colocando e o outro mexendo. Tá bom? É bom fazer de dois. Mas no momento a Vaninha está sozinha. Parei de contar aqui. Porque a pessoa tá conversando e se perde. Mas a água tá totalmente reservada aqui. São 20 litros de água fria. Pra gente colocar aqui. Uma vez. Mexer bem pra encorpar. Uma vez. Gente, a cor que fica. Que bonito. Ela fica na mesma viscosidade, gente. Olha isso. Que tava na garrafinha. Isso aqui vai ajudar muita gente que tá fazendo pra vender. E é bom, né? Porque qualquer tipo de soda. A pessoa vai poder. Usar, né? Espamas aí ou líquida. Olha isso. Quase acabando já, gente. Eu vou virar o baldinho. Bora ir aqui com vocês o restantezinho. Então, o total. Com dois litros, né? Vai estar dando 22 litros. De água sanitária. Com clorativo, né? Olha que ficou mais linda. Agora, a Vaninha vai aqui o baldinho, gente. Ó. Tá aqui do lado. Vou colocar o restante da água. Foi. Total de tempo, gente. Dez minutos. Total aqui. Dá uma mexida boa pra encorpar. Vaninha tem que deixar descansando. Nada, nada, viu, gente? Ela disse que terminou. Mexeu bem. Pode ser usado. Roupas brancas. Toalhas brancas. Roupas de cama, né? Branca. Panos de prato. Tem, como falei, um restaurante aí. Pode estar usando. Pra lavar o seu chão. Pra tudo. Aonde vocês entram com clorativo, vai poder entrar. Gente, ele volta na mesma viscosidade. A pessoa tá correndo enrolada aqui. Mesmo coisinha que tava aqui. Olha isso. Na garrafa. E eu vou usar. Eu enxaguei as garrafas ali. E as outras, vou estar dando uma enxaguada nessas. Pra gente colocar. Tô com três galões aqui de cinco litros. Pra mim colocar. Olha isso. Até as bolinhas, gente. Já tá no ponto. Olha isso. Cabem no meu rodo. Depois eu vou estar usando ele ali. Colocando de volta lá. Vaninha, olha aí. Mostra pra gente como que tá. Olha, gente. Que perfeição. Olha isso. Ó. Pra dar uma leve engrossada. Da mesma forma que ele tava na garrafa. Olha isso aqui. Limpando até pensamento ruim. Como a gente fala aí no canal. Vou preparar aqui só pra gente pegar os galõezinhos. Pra gente engarrafar junto aqui. Só um minuto. Total de tempo, gente. Terminada a receita. Onze minutos. Oi, gente. Voltei aqui. Olha aqui. Peguei os galõezinhos. Cinco litros. Estão todos sequíssimos, viu? Lavei um dia antes. Deixei eles viradinho, né? Aqueles capos de rodo ali pra secar. Olha aqui. Que agora é só engarrafar e usar onde tiver que vocês forem usar, né? Água sanitária com cloro ativo. Podem tá usando essa aqui e vendendo, né? Olha isso. Vou encher esse galãozinho aqui com vocês. Depois eu vou encher o restante ali, senão o vídeo ficou muito longo. Vou com mais dois ali. As garrafinhas que eu guardo, né? Das outras receitas. Que a gente tá usando aqui. Bom, gente, guardar tudo. Beleza. Que perfeição, gente. Dessa forma, vai dar pra vocês ganhar um bom dinheirinho com essa receita, viu? Da nossa abençoada. Vamos ver aqui como tem perigo que desperdiçar nada. Achei o galãozinho aqui de cinco litros. Quase na boca. Só mais um pouquinho. Mais um pouco. Enchei, gente, o punheiro. Aqui a tampinha do galãozinho. Vale, já pode tampar? Pode, gente. Explode nada não, viu? Pode tampar e usar de imediato. Olha aqui o primeiro galão. Vou trazer os outros dois pra cá, né? Olha isso. Então, vão ser quinze litros aqui e as garrafinhas. Vou pegar aqui. Olha aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro, né, gente? Então, quinze litros, dezenove litros. E vou colocar na pet, nas petzinhas também. Tá bom? Agora eu vou encher aqui. E já volto com vocês aqui. Porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Vocês já viram aqui minhas garrafinhas. Vou estar pegando a petzinha também. Só o menu. Pois, gente, olha aqui. Terminei de engarrafar. Olha isso. Esses galõezinhos aqui, a gente enche até nessa marquinha, né? Só que o meu eu enchi até aqui. Então, creio eu que nesses três, gente, olha o peso. Nesses três aqui tá passando mais de um litro. Vamos dando dezesseis litros e pouco. Porque a marca aqui, até aqui eu enchi mais, né? E mais esses três litros aqui, ó. Então, aqui, uns vinte litros no total. Ela dá uma encorpada, viu, gente? Ela engrossa um pouquinho, por causa que entrou, né? A água sanitária, como base. Então, ela fica na mesma viscosidade do que tava aqui na garrafinha. Então, tá rendendo bastante aqui. Agora a Vânia tem produto aqui pra limpar. Até pensamento ruim. A bacinha aqui. Totalmente seco, né? Vazio. Eu quero estar mostrando outra coisinha aqui pra vocês. Que tá aí no canal, gente. Olha isso aqui. Esse aqui é o homo em pó. Que a gente termina a receita. E ele já fica desse jeito aqui. Em pó, vira farinha. A gente termina a receita dele. E já fica nesse formato, ó. Vai caindo em pó como farinha. Ele tava naquela bacia transparente. E eu passei ele pra cá pra gravar, né? Vocês sabem que eu gosto de gravar em todas as bacias transparentes. Só a grandona que eu gravei, o ombro de 55 litros. Essas receitas maiores. Que requer, né? Bacia maior. Mas eu gosto de estar colocando a transparente pra vocês estarem vendo a cor do produto. Aí terminei depois que eu passei ele, né? Passei pra bacia transparente. Olha isso. Eu vou estar deixando o link desse sabão em pó pra vocês aí. Entrou 4 litros, gente, de sebo de boi nessa receita. É um sabão que a gente termina. Ele já vai virando farinha, né? Na bacia. Ele termina sequíssimo. Você não vai esperar outro dia pra estar fazendo ele, não. Pra ralar, não. Termina. A gente quebra as bolinhas até com o da pá que a gente tava fazendo. 7 quilos de sabão aqui. Perfumado. Que vocês não tem noção. Olha o verdadeiro homo. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição desse vídeo. Vânia, eu quero fazer. É só entrar lá, gente. Isso aqui vai ajudar muita gente. Por que você tá mostrando nesse vídeo, Vânia? Pra vocês fazerem pra vender. Já tá aqui com água sanitária. Potentíssima, né? Com clorativo. Vai na descrição do vídeo. Já vai tá vendo esse sabão em pó aqui. Pra vocês fazerem. Problema, gente. Que espuma. 10 vezes mais do que o sabão do mercado e limpa. Bom? Eu vou tá deixando aí pra vocês. Vou tirar aqui, gente. O nosso campeãozinho daqui. Vou trazer aqui o nosso vídeo do dia aqui. Pra gente finalizar o vídeo. Depois, gente. Eu vou vir fazendo um teste. Vou colocar uns panos de prato. Vou usar ele. Pra vocês verem. Vânia, você vai fazer o teste? Vou voltar aí lavando alguma coisa com esse clorativo aqui. Tá bom? Os panos de prato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Dá um joinha, Vânia. Eu gostei. Mais uma receitinha aí pro canal. Queria que vocês entrassem. Conhecessem as receitinhas da minha amiga Rose Leite. Entrasse no canalzinho dela. E do canal da Angelita Alencar. Canal Superação. O link do canal dela vai ficar na descrição desse vídeo. Entrem lá e conheçam as receitinhas das meninas. Vocês que são inscritos no meu canal. Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Siga o canal aí no Facebook. Vânia Aventura Leandro. No Instagram, gente. Vânia Dicas Caseiras. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Quero sempre estar podendo ajudar, gente. E vamos estar deixando todos os agradecimentos aí pra nossa abençoada. Que se preocupa, né? Como eu. Com todos vocês aí que estão fazendo pra vender. Vamos deixar todos os agradecimentos pra ela. A usinete Tezeziac. Gente, o nome é bem difícil, afinal. Amiga, espero que eu tenha passado o seu nominho certo. E muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe grande, grandemente mesmo. Por estar compartilhando uma receita que vai ajudar muitas pessoas que estão fazendo pra vender. Tá bom? Fiquem com Deus. E muito obrigada, amiga. E muito obrigada.